Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos tentar pegar um filápezinho aqui, ó, do nosso tanque, para nós degustar ele. Só um mesmo. Só aqui com uma tarrafinha pequena, vamos ver se dá muito trabalho para nós pegar ele. Só nós sai, velho, aí? Fechinho hoje? Vamos ver, né? Será? Isso aqui tem muito é pequeno aí. Tem muito é tilapim pequeno aí. Mas pode ter um grande aí. É uma maia parcada aqui. A tarrafinha pequena. A tarrafinha pequena. É isso que tem, viu? Só o menos pequeno que já tá vindo na folha, tá aí? Rapaz, só os pequenos. Olha o Tânio. Os cambitos tão bonitos, hein? Já tão tão bom que eles não tão encambitando, não. Tão saindo. Isso aqui, isso aqui é tudo que nasceu aqui, tudo da produção. Olha. Mas tem uns velhos aqui dentro, eu queria pegar um dos velhos. Vamos mostrar o que é daquela bolha. É um negócio mais pesado, hein? É. É o cabode. Tamanho desse cabode aqui, gente. Arra, cabode medonjo. Olha o tamanho. Olha o mapa de cabode. Vim, vim. Ah. E aí Vim, vim. Vim, vim. Porra, bateu no bote Olha pra cá, dá um bicho grande Ele já está no pé da parede, né? Deve ser Não está assim, vai não Vai carinha Está com demais Não está, não está, não está O que é que vem aqui? Cariço velho, eu nem lembro que ele está descrito aqui O que você está aqui, o vi, você não O que você está aqui, você está aqui não O que você está aqui? Até os outros fulminos aí. Então, vamos tomar de buraco. O que é agora? Estou obrigado a pegar a tarrafa grande? Não, não está não, está enfiado em algum caso aí. Ainda assim que ela chega embaixo, olha depois, né? Está aqui de cabote. Quando o caba puxa, eu acho que alivia ele está passando pelo menos, está ensatando. Então, vamos lá. Ah, olha o tamanho dele. Não vai passar, só vai ficar hidratado. Ou como vai lavar isso aí? Não, não vai lavar não, que é a matriz do outro. Aí, galera, tem dois bichão voando aqui, olha. Mas isso aqui é a matriz, põe o celular todo ninho. Se tem matriz, vamos ver se eu acho um dos pretos. Já são dois pretos. Então, vamos ver se eu acho que já está vendo aí. Então, vamos ver se eu acho um dos pretos. Também vou colocar aqui. A gente vai ver se vai ver A gente vai ver se vai ver A gente vai ver se vai ver Não, não é? Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem um bichão aqui. Ah, saiu. O tamanho do bichão aí, ó. Pronto, galera. Esse aqui hoje vai para a panela. Olha aí, ó. Bichão bonito. Aqui vai dar, né? Para misturar com os kurimatãs lá. Galera, ó. Deu muito trabalho. Muito trabalho. Vocês viram aí, né? Um monte de lanço perdido. Está muito fundo. Mas saiu, bichão. Esse aqui vai completar nosso almoço hoje. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.